Eu sou feliz por estar aqui, mas ao mesmo tempo estou triste porque meu filho na semana passada sofreu uma humilhação muito grande Eu quero que isso fique registrado, um racismo muito grande da parte da diretora da escola do meu filho Ele foi taxado como um marginal, como um ladrão mesmo Ele foi tirado da fila da perua, tá pronto pra ir embora pra casa e a direção tirou ele da fila e o revistou e o fez tirar o sapato e tirou tudo da mochila dele e disse que ele tinha o valor e dinheiro Não acharam nada na mochila do meu filho e nem desculpa pediram Eu já estou procurando os meios legais pra entrar com o processo contra a escola porque isso foi racismo puro por ele ser de uma classe humilde e por ele ser negro Eu já estou procurando os meios legais pra entrar com o processo contra a escola e eu já estou procurando os meios legais pra entrar com o processo contra a escola